Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 3 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que está se preparando para entrar no mercado de entrega de comidas na Índia. Quem deu essa informação foi o jornal indiano Economic Times, e a matéria diz que a Amazon começou a testar por lá já o delivery de comidas com funcionários, aí para ver se está tudo certo. A entrada da Amazon está acontecendo no momento em que a concorrência desse mercado, especialmente na Índia, nunca esteve tão forte, né? Com a Uber, por exemplo, abrindo mão de uma operação independente, fazendo uma parceria estratégica com a empresa Zonbaito, mas ainda assim, parece que a Amazon está bastante confiante de que vai conseguir concorrer de igual para igual no mercado bem concorrido, aí que é esse indiano. O jornal comentou também que além de teste interno, para entregar só para funcionário, a Amazon está planejando já um projeto piloto em cinco áreas populosas da região de Bengaluru, mas perguntada sobre isso, pelo menos por enquanto, a Amazon ficou quieta, não quis se manifestar. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou, tanto para o Android quanto para o iOS, um aplicativo chamado Coronavírus SUS. A ideia do governo é usar esse aplicativo como uma central de notícias e informações a respeito da epidemia, com direito, por exemplo, à área de perguntas e respostas sobre prevenção e sintomas, central de notícias também, para conseguir combater a desinformação, e um mapa com indicação de cada central de saúde perto do usuário. O app Coronavírus SUS pode ser baixado de graça tanto na Play Store quanto na App Store, e para conseguir fazer download direto, se você quiser baixar ele no seu telefone, tem os links aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Uber expandiu a disponibilidade dos patinetes que eles estavam testando só em Santos e colocaram aqui, agora na capital de São Paulo. Então, ontem, os patinetes da empresa começaram a aparecer numa área que é bem reduzida, por enquanto só aqui na capital. E aí, comentando o lançamento, a Uber explicou que nos primeiros dias não vai cobrar nada para desbloquear os patinetes e são R$0,90 por minuto lá durante o uso. Aí, para alugar esses patinetes, é só o pessoal daqui de São Paulo acessar o próprio app da Uber, que apareceu uma aba nova lá no rodapé do aplicativo, e pelo menos por enquanto, né, com a disponibilidade bastante limitada, dá para alugar só em regiões como, por exemplo, Vila Olímpia, Itaim e Vila Nova Conceição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou que está reformulando um pouquinho lá o esquema de funcionamento da Cortana. Na verdade, ela basicamente anunciou uma lista meio grande, né, de coisas que vão deixar de funcionar na assistente, e isso inclui, por exemplo, integração com objetos domésticos conectados e apps de terceiro, recursos ligados à reprodução de música, integração com o Microsoft Launcher para Android, e também suporte lá, versões desatualizadas do Windows. A Microsoft explicou que está fazendo essa limpa aí, né, nos recursos da Cortana, para poder dar mais foco para a produtividade, especialmente lá na suíte Microsoft 365, e ela disse ainda que algumas dessas mudanças vão já começar a entrar em vigor, pelo menos em inglês, no update de abril aí, que vai chegar para o Windows 10. E agora o assunto é a Samsung, que anunciou uma geração nova de painéis OLED. Ela disse que, em comparação com as telas Super AMOLED que ela vem usando em telefones, essa tela nova OLED consome 15% menos energia, e isso acontece em parte por conta de uma redução da emissão de luz azul, o que é basicamente um desafio aí para essa tecnologia. A Samsung comentou que essa redução do consumo de energia é especialmente útil para telefones 5G, né, porque ele acaba consumindo um pouco mais de energia em comparação com 4G, e enquanto isso, a emissão também de luz azul por si só é uma coisa que o pessoal fala que é benéfica porque cansa menos lá, a vista é a cuca do usuário. Já uma coisa que a Samsung não quis falar, né, pelo menos por enquanto, é quando que esses painéis OLED vão começar a aparecer em telefones, mas como ela associou o consumo mais baixo de energia, né, com uma coisa positiva aí para compensar o consumo maior do 5G, é bem possível que isso pinte no futuro próximo. Agora, ainda sobre novas tecnologias, a Xiaomi apresentou para o mercado um sistema de carregamento sem fio para telefones que é mais eficiente aí do que tem hoje em dia. Esse sistema abre caminho para recarregar uma bateria que tem um pouquinho mais, né, de 2.000 mAh em coisa de 40 minutos, o que é bem mais eficiente, né, que a gente conhece hoje em dia, especialmente por indução, que tem bastante perda de energia. A Xiaomi explicou que esse sistema, que tem 40 watts de potência, carrega 60% de uma bateria de 2.280 mAh em 20 minutos, e aí o resto, os outros 40%, vai mais 20 para recarregar. Ah, e a exemplo da tecnologia OLED, né, da Samsung é que é mais eficiente. A Xiaomi também não quis comentar quando que a gente pode esperar que isso chegue ao mercado, mas também, né, o pessoal está especulando que isso deve chegar até o final do ano, que era um anúncio que era para ter rolado na MWC, né, mas não rolou por causa do coronavírus. Agora, ainda sobre a Xiaomi, pintou lá no site Android Police uma matéria falando que o Mi Browser, que é o navegador que ela oferece como alternativa ao Chrome no Android, consegue baixar tanto vídeos lá que o pessoal posta no Facebook, quanto as stories do WhatsApp. No caso do Facebook, o Mi Browser tem uma espécie de aba dedicada que o pessoal consegue fazer login, né, para acessar os conteúdos lá, de abaixar um vídeo direto lá do feed, se a pessoa quiser, e enquanto isso, no WhatsApp, que as stories se chamam status, a pessoa tem que acessar primeiro o WhatsApp para conseguir ver o conteúdo, e assim voltar no browser lá, para conseguir baixar o que tiver sido postado. É claro que nesses dois casos, né, tanto do download de vídeos do Facebook, quanto de stories também do WhatsApp, isso tem questão de privacidade não só de quem baixa, né, mas também de quem está postando o conteúdo que está sendo baixado, e vale lembrar também que esse é o tipo de coisa que quando o Facebook descobre que está sendo usado em larga escala, eles acabam consertando para acabar com a festa. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que pintou ontem para o iOS uma atualização do Facebook Messenger, que é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais rápida, e tem uma interface lá que foi reformulada. O Messenger novo tem só 25% do peso da versão anterior, e é duas vezes mais rápido, pelo menos de acordo com o Facebook, e aí quando o assunto é interface, a rede comentou que está tirando o que o pessoal não estava usando, e só deu foco lá no que a galera mais usa. Então ele traz agora só duas abas na parte de baixo, que são conversas e pessoas, e aí por conta disso, né, as coisas tipo o Discover, os bots também, os joguinhos, que a parte lá de conversa com empresas ficou mais escondida, aí está tudo em segundo plano. Aí em relação ao que sobrou, né, que continua fácil de acessar, o Facebook explicou que a parte de conversas é autoexplicativa, né, tem os papos lá que você tá levando, e a parte de pessoas tem as stories que a galera tá postando, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Facebook, ele expandiu o recurso que transforma fotos 2D em fotos 3D pros telefones mais antigos, aí que não conseguem capturar profundidade. O que rola é que já faz um tempo que o Facebook tem esse recurso que pega uma foto tirada por um telefone que consegue pegar as informações de profundidade, e aí o que ele faz é aplicar um filtro com uma inteligência artificial que consegue de verdade deixar a foto com profundidade. Então, com esse filtro aplicado, a pessoa consegue mexer o telefone pros lados, né, e consegue ter uma sensação de profundidade por paralaxe que é aplicada de forma inteligente, e aí agora o Facebook explicou que treinou essa rede neural pra conseguir inferir profundidade de fotos 2D lá, sem nenhum dado de tridimensionalidade. O Facebook aproveitou pra dar alguns exemplos disso em prática, né, porque é complicado de explicar por aqui, junto de detalhes técnicos também sobre isso, no blog de inteligência artificial da empresa, e caso você queira saber mais sobre esse assunto e entender, né, que foi bem difícil de explicar, tem link aqui na descrição. Agora, mudando de empresa, mas ainda falando sobre rede social, o Instituto eMarketer comentou que nos Estados Unidos o TikTok vai ultrapassar a marca de 50 milhões de usuários em 2021, mas vai começar a estagnar e com um crescimento cada vez menor. O Instituto falou que o TikTok cresceu 97,5% nos Estados Unidos no ano passado, chegando a 37,2 milhões de usuários, e projetou também que pra esse ano ele vai crescer 21,9%, atingindo 45,4 milhões. Aí, com esse esfriamento que eles estão projetando, eles falaram que em 2024 a Apple vai crescer só 3%, atingindo 60 milhões de pessoas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que baniu a conta de desenvolvedor de uma empresa que causou bastante polêmica, a chamada Clearview AI. O que rola é que não faz muito tempo, o New York Times publicou uma matéria a respeito dessa startup, e essa matéria comentava que ela vinha varrendo sites tipo o YouTube e o Facebook por rostos aí, pra conseguir fazer um grande banco de dados. Na verdade, a matéria comentava que a startup tinha varrido já milhões de sites, né, tinha formado um banco de dados já com mais de 3 bilhões de pessoas, e tava começando a oferecer um serviço que você conseguia fazer o upload de uma foto de um rosto, e ele retornava lá, tudo que ele encontrava a respeito daquela pessoa. E isso, obviamente, causou bastante polêmica, né, e a coisa só piorou quando vazaram dados a respeito da Clearview AI, com uma lista de clientes da empresa, e essa lista incluía, por exemplo, consultas feitas já pela NBA, pelo Bank of America, pela Best Buy e pela Walmart, várias operadoras americanas. Em meio a isso tudo, o TechCrunch ainda descobriu que, assim como aconteceu com o Facebook, com o Google também recentemente, a empresa tava usando o perfil de desenvolvimento dela pra conseguir distribuir por fora da App Store o aplicativo dela, pra galera instalar no iOS, e aí não teve jeito, né. A Apple anunciou o banimento imediato da Clearview AI do programa dela de desenvolvedores, e aí perguntada sobre isso, a startup falou, né, que tá tentando contato com a Apple pra pelo menos tentar resolver essa situação. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barraloopmatinal ou picpay.me barraloopmatinal, se você também quiser ajudar a manter o Loop Matinal no arco a partir de R$ 1,00 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!